Vocês, essa relação, são 13 semanas juntos, né, com o bailarino, quando começou, quando você olha e sente nas primeiras semanas, eu tenho certeza que a Giovana, por melhor que ela tivesse, ela ainda devia estar entendendo o que era dançar. Teve um momento ali no começo, você falou, rapaz, isso vai dar trabalho, menino. Nossa, acho que no primeiro dia, porque, no primeiro dia de ensaio, porque eu entrei na sala, eu não sabia quem era o meu professor, eu não conhecia o Theo, conhecia da televisão, porque eu acompanho o Dança no Brasil, claro. Tu queria ele pra você? Eu nem sabia que ele estava no programa, eu tinha conhecido todos os bailarinos, mas o Theo não estava, porque ele estava num compromisso profissional. E eu olhava todos muito altos e pensava, quem vai dançar comigo, que sou baixinha? E aí, quando eu entrei na sala, que eu vi o Theo, eu pensei, conheço o trabalho dele, ele é muito bom. E quando começou o aquecimento, que era de uma hora, que ele pegava a minha perna, fazia assim, flexão, abdominal, não vou conseguir fazer isso. Ele, então, você dança, gira e cai com a perna assim, na segunda, eu não tenho essa segunda, Theo. Não, vamos trabalhar. Então, desde o primeiro dia... Que mal, Theo. Você podia fazer um alongamento no porchat agora, aquele. Pelo amor de Deus. Aquele. Eu tenho ao vivo, isso aqui vai ser um constrangimento, que minha virilha vai abrir e nunca mais volta. Igual a Joana fala que rasga, rasga a perna. Mas porque tem um, especialmente, um aquecimento, tipo o quê, Theo? Me fala aí. Vai lá, mostra pra ele, Theo. Explica aí. Faz com o microfone na mão aqui pra você explicar. Não estraga ele, Theo. Você tem que deitar no chão. Que tem questão de barriga pra cima. Barriga pra cima. Ah, já me arrependi. Pera aí. Ó, caiu o microfone. Já caiu tudo o microfone. Aí. Vai ter fofinho aí. Essa fica. Isso, essa fica. Abraça essa perna. Agora você vai alongar essa perna. Mas aí já tá ruim pra mim. Pera aí. Segura um minutinho. Deixa eu segurar aqui pra você. Segura. Pera aí, cuidado que eu tenho uma família. Gente. Relaxa, poxa. Pera aí. Larga ele. Aqui eu sinto tudo. Calma. É isso mesmo. Tu vai soltar pum. Só que agora... O que que é? Tu vai soltar pum. Agora pesa sua perna pra mim. Pesa pra você a perna. Pra mim. Mais força. Não, mas tá odiando. Eu tô com ódio. Eu quero te matar agora. Solta, solta, solta. Relaxa, relaxa. Respira e relaxa. Tá morrendo? Relaxa, relaxa. Respira e relaxa. Respira, respira e ajuda a relaxar. Eu tô odiando e eu quero ir embora, Paulo. Ai, beleza. Que coisa horrível. Mas aí no que você fez isso com ela, ela foi legal. No começo não foi legal. Então, no primeiro dia eu já vi que não ia ser fácil. Nossa, bem legal. Eu gostei bastante. Tô bem satisfeito. Nossa senhora, isso aqui dói realmente. Isso aqui é bem legal. Mas a gente só conseguiu um resultado desse que a gente viu no palco exatamente por esse trabalho forte, né? Se a gente tivesse ficado só alongamentozinho, lado, não teria conseguido puxar. Ele sabia o que ele queria de mim e então ele foi trabalhando até o final do programa. O Paulo Vitor fez isso com a Raíssa. O Paulo Vitor, ele disse que ela parecia um... Pula a Raíssa. Ela fazia assim. Bum! Pulava. Aí agora... Fala, Ra. Não, realmente. Quando eu comecei eu não sabia nem dar um salto. Eu pulava e caia que nem uma banana no chão. E aí a gente fez todo um trabalho, né, de tônus muscular, né, ficar realmente forte pra você conseguir dançar, né? Com uma certa... A diferença é que a Babu já dançava um pouco, a Giovana também, agora a Raíssa nada. Então por isso tinha essa dificuldade. E aí a gente fez isso com a Raíssa.